O símbolo gigantesco com forma geométrica está chamando a atenção dos moradores da pequena cidade de Vimy, no norte da França. O desenho de cerca de 300 metros quadrados nos campos de trigo da região foi descoberto recentemente por um fazendeiro local. Surpresos com o fato inusitado, os proprietários da fazenda registraram o símbolo com a ajuda de um drone. As imagens foram publicadas no perfil da fazenda no Facebook e muitos curiosos resolveram aparecer por lá. Os fazendeiros tiveram de chamar a polícia para controlar a euforia dos visitantes. Segundo as autoridades locais, a marca está sendo investigada e ainda não há explicação de como foi feita e por quem. Por enquanto, há apenas hipóteses, como a que diz que se trata de uma obra de arte extraterrestre. O que diz que se trata de uma obra de arte extraterrestre?